Olá, meus amigos, estamos começando mais um Bom Dia Mercado. Esse é o sétimo dia de data FIFA. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, sétimo dia de data FIFA, né? Obviamente, não considerando também os jogos de seleções. Os jogos de seleções começaram no dia 5, então é o quarto dia de seleções e o sétimo dia de data FIFA, da primeira data FIFA da temporada 24-25. Nesse domingo, nós temos Suíça e Espanha. A Espanha que ficou no zero com a Sérvia, num jogo mentiroso. Poderia ter sido um 3x3. Ah, vai, não exagera, mas pelo menos uns 2x2 poderia ter sido. Suíça perdeu para a Dinamarca fora de casa por 2x0. A Croácia, que enfrenta a Polônia, perdeu para Portugal em Portugal e a Polônia venceu a Escócia na Escócia. A Polônia chega bem grande para esse jogo. E a Dinamarca, que venceu a Suíça, enfrenta a Sérvia, que empatou contra a seleção da Espanha. Para finalizar, Portugal enfrenta a Escócia. Portugal bem favorito dentro de casa, mas enfrenta uma Escócia ainda mais pressionada. A gente vai deixar a Série C e a Série D da Nations como jogos complementares. Vamos seguir essa cartilha assim. Nesse dia 8, nesse domingo, não temos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo da América do Sul. Os jogos, se não me falha a memória, voltam no dia 10. Acho que é isso mesmo. Dia 10 tem mais um jogo do Brasil. Tem rodada praticamente cheia das eliminatórias da América do Sul. E para complementar, nós temos Série B do Campeonato Brasileiro. O Ceará enfrenta o Operário. O América pega o Guarani. E o Curitiba pega o Novo Horizontino. São três favoritos aqui. Três times com cotações de 2 ou abaixo disso. E a gente vai falar sobre esses jogos. Meu nome é Theo Borges. Esse é mais um Bom Dia Mercado. Nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse domingo, dia 8 de setembro. Vamos começar com Dinamarca e Sérvia, que é o primeiro jogo, teoricamente, para se focar no dia. Começa uma hora, os outros jogos estão no mesmo horário. Então, vai ser um pouco mais fácil a gente falar sobre esse jogo de maneira isolada. Se você não é inscrito nesse canal, fica o convite para você se inscrever. E, claro, se você puder deixar o like no vídeo, vai ser muito bom. Vou te agradecer demais para o YouTube divulgar para novas pessoas, tá bom? A impressão que eu tirei do jogo da Dinamarca com a Suíça não mudou muito do que eu já tinha da Dinamarca na Euro e também na Copa do Mundo. A Dinamarca fez uma péssima Copa do Mundo, fez uma boa eliminatória da Euro, não fez uma boa Euro, né? Sejamos sinceros, apesar de ter se classificado, não fez uma boa Euro. E não começou bem o jogo contra a Suíça. Ah, Theo, mas ela venceu por 2x0. Tudo bem, mas existe uma história nesse jogo, né? A história foi que a Suíça ficou com um homem a menos. Durante o primeiro tempo, quando estava 11 contra 11, a Dinamarca não foi, assim, então superior. E aí, depois de um homem a mais, você joga melhor, faz o primeiro gol, fica novamente com mais um homem, né? Dentro de campo, dois homens a mais. E aí você acaba, o Roisbiac acabou fazendo o gol no final. Mas não conta bem a história desse jogo, tá? Então, ainda é uma Dinamarca que eu tenho minhas dúvidas. Vamos guardar essa informação da Dinamarca. Do lado da Sérvia, a Sérvia passou por uma reformulação, pelo que eu estou entendendo, né? A gente comentou sobre o jogo da Sérvia contra a Espanha, que acabou 0x0. E o treinador da Sérvia optou por não chamar grandes nomes ao ataque. Meio campo, Milinkovic Savic, que já está no Rilau, né? Já está buscando quase aposentadoria. O Milinkovic também ficou de fora, grande atacante, máquina de fazer gol. O Dussan Tadik, o Dussan Vlahovic, que muito me assustou a falta do Vlahovic. Inclusive, teve um lance de muito perigo, né? De cara a cara com o goleiro que o Jovic perdeu, o que o Vlahovic não teria perdido. Então, a Sérvia, ela está tentando se renovar. Só que ainda é uma defesa muito frágil. Eu acho que se o jogo da Sérvia tivesse se repetido contra a Espanha umas 10 vezes, a Sérvia teria tomado pelo gol ali, pelo menos em 7, 8 vezes. Ela passou muito, muito perto. A Espanha criou muito. O Laminiamal teve várias oportunidades. Então, eu acho que não teria ficado 0x0, né? Aquele tipo de jogo mentiroso. E a Sérvia já conseguiu pontuar em casa contra um adversário que deve complicar a vida da maioria dos outros times do grupo, né? Esse grupo, ele tem a Espanha como grande favorita. E aí, uma disputa de segundo lugar ali entre Dinamarca e Suíça. A Sérvia come pelas beiradas, né? Vamos ser sinceros. Então, a Sérvia tendo conseguido empatar com a Espanha, ela já fica um pouco mais leve, né? Eu não estou vendo nesse jogo a Sérvia jogar tão agressiva. Eu estou vendo ela fazer um jogo buscando pontuação a qualquer custo, em relação a 3 pontos. Eu estou vendo uma Sérvia um pouco mais retida. Até mais ou menos como foi contra a Espanha. Claro que a Sérvia teve oportunidade, mas não foi um jogo lá e cá. Foi um jogo da Espanha especificamente, né? Eu posso entrar aqui no jogo da Sérvia com a Espanha e a gente pode ver esse gráfico juntos. Olha só, a Espanha deu um baile aqui na Sérvia na maior parte do jogo. Então, talvez a gente veja uma Sérvia mais ou menos assim contra a Dinamarca. E aí a gente volta para aquela informação de uma Dinamarca não tão bem. Talvez nesse jogo, por enfrentar uma seleção pior do que a Suíça, que está se reformulando, o favoritismo da Dinamarca, ele é correto. Mas uma cotação mais elevada seria mais interessante, tá? Eu acredito que marcar que esse favorito pode se complicar, ele não quer dizer que a Dinamarca não vai vencer, mas ele vai fazer com que você tenha uma pulga atrás da orelha se a sua opção for buscar uma vitória da Dinamarca, buscar uma cotação um pouco mais elevada. O potencial para a Dinamarca golear esse jogo, ou para esse jogo ter uma quantidade de gols maior, seria a Dinamarca fazer dois gols cedo, ou fazer um gol cedo e a Sérvia começar a vir para cima. Tirando isso, enquanto o jogo estiver 0x0, a Sérvia se abraça num resultado de pontuação, porque ela ainda joga com a Suíça em casa, ainda joga com a Dinamarca em casa, e isso pode fazer e favorecer a classificação da Sérvia. Por enquanto, para você que é um trader, é um jogo para correção de preço, porque se a Dinamarca repetir esse primeiro tempo aqui contra a Suíça, que foi um primeiro tempo xoxo, essa cotação da Dinamarca pode corrigir. Agora, se a Sérvia também ficar só recuada, sem contra-ataque, sem os seus principais jogadores, porque a gente tem aquela memória afetiva, né? Do Milinkovic-Savic enfiando bola para o Dussan Valarovic, ou para o Mitrovic, a gente tem essas memórias de competições recentes, principalmente na Euro, mas são jogadores diferentes. Se a Sérvia não conseguir sair para o jogo, aí, claro, a correção vai acontecer para o lado da cotação da Sérvia. E se você tem uma convicção de que a Dinamarca vence esse jogo, se você confia bastante na Dinamarca, eu te aconselho a tentar buscar uma cotação um pouco mais elevada, tá bom? Dinamarca em casa realmente é muito forte, mas não foi uma boa Euro, não foi uma boa Copa do Mundo, não foi um bom início de jogo contra a Suíça, e a Dinamarca poderia estar apresentando um pouquinho mais. Mas joga em casa, né? Com o apoio da torcida. Portugal e Escócia. Não vou fugir do básico. O básico aqui é a gente tentar buscar uma vitória de Portugal. Já está até marcado aqui, porque eu já tinha gravado, e o meu arquivo corrompeu, então eu estou gravando novamente. Mas para mim não dá para fugir do básico aqui. Portugal, ele é muito favorito. Portugal, ele fez um jogo decente contra a Croácia. Para mim, Portugal, ele tem uma vida já pós-Cristiano. Foi muito interessante, foi muito legal ver o Cristiano marcando o gol de número 900 com a camisa de Portugal, né? Porque é muito significativo, né? Eu acho que o Cristiano vai até os mil gols, na minha opinião. Mas eu já vejo Portugal totalmente reinventado. Portugal pós-Cristiano já é uma realidade. Caso o Cristiano venha a se aposentar, não sei agora na Nations ou talvez no Mundial 2026, já é uma realidade. Portugal se armando sem o Cristiano. Já vi vários jogos de Portugal sem ele. É um time veloz, é um time que não fica buscando o Ronaldo o tempo todo. E eu vejo Portugal ganhando mundiais para frente, tá? Não sei em 2026, mas eu vejo Portugal vencendo a Copa do Mundo muito em breve. Porque é uma seleção bem organizada, principalmente na base, e que tem campo pós-Ronaldo, tá? Enfrenta uma Escócia bem impressionada, que não fez uma boa Euro, que, sinceramente, não jogou tudo o que podia contra a Polônia. Não é uma seleção, assim, extremamente de qualidade. Não é uma seleção que tem muito de onde tirar. É uma seleção aguerrida, física, com bola aérea, com finalização de fora da área, né? Que vai muito na pressão, né? A Polônia recuou, eles foram para cima, conseguiram empatar 2x2, mas aí jogadas individuais já tiram um pouco do contexto. Eles vão para cima, eles batem. E aí fizeram dois penais, acabaram perdendo no final. E não vai ser diferente contra Portugal. É uma seleção que vai enfrentar um time técnico de Portugal. Então, você querer parar a técnica na física o tempo todo, na porrada, na maioria das vezes você vai se complicar, né? Então, para mim, de fato, Portugal é muito favorito. O que me preocupa, às vezes, é Portugal com os seus latos de erro, né? Aqueles erros não esperados. Que, infelizmente, na nossa área, como a gente arrisca dinheiro para ganhar dinheiro, não tem muito o que fazer. Então, às vezes, Portugal vai tomar um gol espírita, pode acontecer. Um erro bobo da zaga, pode acontecer. Um erro, né? Um gol de cabeça, como aconteceu, por exemplo, se a gente puxar a Euro de Portugal. Portugal jogou contra a República Tcheca e tomou gol, se eu não me engano, de cabeça. Portugal tomou um gol do nada da Geórgia. Faz parte, né? Você não tem como evitar. O que dá para evitar é quando Portugal não está bem e você está abraçado na camisa. Isso você poderia evitar. Se Portugal não começou dominante, como, por exemplo, começou contra... Vou pegar aqui um jogo de Portugal na Euro. A gente pode escolher um dos três, né? Mas vou pegar Portugal aqui contra a seleção da República Tcheca, que foi o primeiro jogo. Portugal teve que virar a partida. Olha só o gráfico que a gente teve nesse jogo. Muita pressão de Portugal. Ah, a vitória se saiu no final. Verdade. Mas é esse tipo de domínio que a gente espera. Esse domínio aqui e você, como um trader, bem posicionado no mercado, ótimo. Agora, Portugal jogando sem tanta superioridade e você abraçado numa cotação de 1,22, não é legal. Aí não vai ser interessante. Se você é um panter aqui, eu vou levantar uma dúvida para você. Pensando em classificação, não seria inteligente, por parte da Escócia, vir para cima de Portugal a qualquer custo? Porque se a gente pensar na classificação, nós temos a Polônia em primeiro, Portugal também empatado, mesmo saldo de gols, Escócia e Croácia. A Escócia está jogando contra o favorito do grupo. Muito provavelmente, todas as seleções que vão visitar Portugal vão se complicar. Ou a maioria. A Croácia já perdeu, a Polônia deve perder e a Escócia pode tentar buscar um empate. Não é o primeiro critério de desempate. O primeiro critério é o confronto direto. Mas provavelmente, pós-confronto direto, o saldo de gols importa. Então, a Escócia tentar pontuar aqui e se tomar um gol, não tentar tomar tantos, seria talvez o mais interessante. O que isso prejudica? O que isso interfere na sua precificação? Se a Escócia não se deixar levar pelo incômodo de ter perdido o primeiro jogo, porque pode acontecer, esse é o último jogo da convocação, se não me falha a memória. Eu acho que depois a próxima rodada, deixa eu ver se eu tenho aqui o próximo jogo de Portugal. O próximo jogo vai ser no dia 12. É. Então, dia 12 do 10 é que vai rolar a próxima rodada da Nation. Somente em outubro. Nossa, tão próximo, né? Para já ter uma data FIFA, mas enfim, somente no dia 12 do 10. Então, como a convocatória é para esses dois jogos, a Escócia perdeu o primeiro. E aí, se ela não levar para o coração, como a gente gosta de falar, essa derrota da Polônia e conseguir entender, enxergar de longo prazo, uma possível classificação, ela pode fazer um jogo um pouco mais defensivo contra Portugal, tornando o ato de furar essa defesa da Escócia um pouco mais difícil. Não é impossível. A Alemanha, por exemplo, enfrentou uma Escócia recuada e meteu 5 na Euro. Mas ela pode tornar a vida de Portugal um pouco mais difícil. E isso pode fazer com que a cotação de Portugal mais elevada te dê uma oportunidade para pegar o modo mais alto. Ou seja, Portugal, talvez furando esse bloqueio lá no segundo tempo, a partir dos 60, 70 minutos. E aí, uma cotação, obviamente, bem mais saudável pensando no longo prazo. Outra coisa que você pode pensar é se a Escócia tem interesse talvez de não tomar tantos gols por conta do saldo, 1x0 para Portugal não é o resultado que vai fazer a Escócia vir para cima com tudo. Então, esse handicap asiático que você pode estar precificando agora nesse momento enquanto eu falo, para Portugal vencer por 2, 3, gols de diferença, talvez, pode ser que aconteça, mas talvez fique um pouco mais difícil. Então, na hora da sua precificação, toma um pouco de cuidado com isso. Mas, óbvio, Portugal é muito favorito. Ainda, com o Ronaldo em campo, eu acho que Portugal já está totalmente reformulado, já está pronto para viver sem o Ronaldo, pós-Ronaldo, mas com o Ronaldo em campo é sempre muito interessante. É um jogador com muita fome de gol, ainda mais agora depois do 900, vai em busca do 1.000. Eu vejo essa possibilidade de Portugal vencer e a gente aproveitar essa estabilidade do preço. Como um trader, eu estou muito mais interessado se Portugal vai dominar de cabo a rabo a Escócia do que propriamente se Portugal vai golear o jogo. Mas eu sei que tem gente interessada também nesse tipo de situação de bastante gol e isso depende muito do comportamento da Escócia. Se Portugal conseguir mexer emocionalmente com a Escócia, do tipo, bum, dois gols de rajada. Aí, meus amigos, a Escócia foi convocada para agora, para dois jogos, já tomou o cacete um, vai tomando no outro e provavelmente vai vir para cima. Aí, vindo para cima um time físico que aposta muito na bola aérea contra um Portugal que sabe contra-atacar, a Escócia pode acabar se complicando. Existe um mundo onde o Portugal se complica aqui? Existe um mundo onde o Portugal não fura a defesa da Escócia e existe um mundo onde a defesa de Portugal naqueles lapsos que eu costumo falar, que eu até citei no jogo contra a Croácia, toma um gol e não consegue reverter. Mas, claro, se você busca uma cotação mais elevada, você não vai ter problema com isso, porque é só o curto prazo, no longo prazo, que uma odd melhor você tende a ficar em lucro. Croácia e Polônia. Para mim, um resultado bem surpreendente da Polônia contra a Escócia. imaginava até um possível empate da Polônia, mas não necessariamente uma vitória. A Polônia se mostrou um pouco mais rejuvenescida também, não necessariamente dependente do Lewandowski o tempo todo. Deixa eu tomar um café aqui, que está esfriando. A Croácia já está naquela curva de descenso da sua boa safra, ainda é favorita, não vou discordar dessa cotação, mas pelo resultado da Polônia fora de casa, pensando em classificação, não é inteligente por parte da Polônia vir de maneira agressiva jogar contra a Croácia. Talvez pensando em classificação, jogar por um empate ou jogar um pouco mais recuada não seja ruim. Por isso, eu acho que a Croácia pode se complicar e quando eu digo que ela pode se complicar não quer dizer que ela não vai vencer, mas pode ser que ela tenha pela frente um time mais preocupado na defesa, que tire mais os espaços, que atrapalhe um pouco mais a Croácia e que, se você enfiou na cabeça que você quer trabalhar a favor da Croácia, talvez pensar em uma cotação mais elevada seja mais interessante. Eu não duvido que a Polônia possa de fato segurar até a Croácia aqui, não vou dizer vencer, mas segurar pelo menos no empate. A Croácia aqui, como eu falei, foi finalista da Nations, finalista da Copa do Mundo, não venceu, não vence nada e aí vai dando aquele desânimo, a geração vai passando e vai precisando de renovação. Gosto muito do goleiro da Croácia, ele pode ajudar em contra-ataques da Polônia, mas eu, se fosse para trabalhar a favor da Croácia aqui, buscaria uma cotação mais alta. Como um trader, eu estou mais interessado em correção de preços. Croácia pode não começar bem, essa odd pode corrigir, a Polônia pode começar muito recuada, a odd da Polônia pode corrigir. A imagem que eu tenho recente da Croácia é muito ruim. Croácia disputando uma Euro, tendo virado para cima da Albânia, tomando um gol no finalzinho, uma Croácia vencendo a Itália, tomando um gol no finalzinho, mostra um pouco de desatenção da defesa croata e é isso. Suíça e Espanha. A Espanha não fez um mau jogo contra a Sérvia, não vou criticar a Espanha aqui, acho que essa cotação da Espanha é justa até. Espanha é campeã da Nations, campeã da Euro, bons jogadores, não tem muito o que falar da seleção espanhola. Eu acho que foi uma grande sorte da Sérvia não ter tomado gol. Claro que a Sérvia também poderia ter marcado naquele lance do Jovic, mas para mim foi um jogo normal da Espanha, se tivesse repetido provavelmente ela teria vencido os outros. Só que ela não pega a Sérvia agora, ela pega a Suíça e a Suíça é muito mais chata. A Suíça foi, junto com a Espanha, a única seleção que não perdeu para a Alemanha, na Euro, pelo menos as que enfrentaram a Alemanha. Suíça conseguiu marcar contra a Alemanha, Suíça conseguiu complicar a vida da Alemanha, tirar o sossego do futebol alemão ali na marcação-pressão. É claro que eu não estou vendo uma Suíça ter mais posse de bola que a Espanha, porque eu acho bem impossível, mas eu vejo uma Suíça sendo agressiva no contra-ataque, talvez não perdendo os gols que a Sérvia perdeu, por ter só o Jovic. Não é um mundo muito distante para mim se ambas marcam, tá? Eu sei que tem muita gente que acha maluquice, mas não acho um mundo muito distante assim. A Espanha deixa jogar, apesar dela ter muita posse, ela dá alguns vacilos lá atrás. Quando a gente olha o gráfico, geralmente é um gráfico inteiriço, né? Onde a Espanha joga quase que sozinha, mas se você olha o jogo, você vai ver algumas oportunidades bem claras do adversário e a Suíça pode aproveitar. Tendo perdido o primeiro jogo por 2x0, não é mais interessante para a Suíça empatar com a Espanha. Jogando em casa, poxa, você tem que vir para cima. A Sérvia empatou com a Espanha. A Suíça pode tentar pensar numa vitória. Então, eu de fato não duvido aqui de um over 1,5, com uma cotação bem mais elevada, essa aqui não é uma odd boa. A Suíça, ela foi prejudicada pelo cartão vermelho, pelos dois cartões vermelhos que teve contra a Dinamarca, mas a Suíça fez uma boa euro. A Suíça poderia ter ido para a final da euro, se não tivesse sido eliminada pela Inglaterra no finalzinho. Então, para mim, é uma Suíça que pode sim, vamos dizer assim, surpreender um pouquinho. Então, esse favorito que pode se complicar que eu coloquei, não quer dizer que a Espanha não vai vencer, mas sempre que eu utilizo esse termo, que eu marco essa opção, é para você redobrar sua atenção de duas maneiras. Ou entendendo que o momento do favorito não é tão bom, que não é o caso da Espanha, a Espanha vem muito bem, mas o segundo é dar crédito para o nível do adversário. E a Suíça é um bom adversário, um adversário decente, tá? Na Série B do Campeonato Brasileiro, nós temos o Ceará enfrentando o Operário às 16 horas. Um horário safado, né? Porque, poxa, vai estar rolando aqui os jogos das seleções, das principais seleções. Portugal vai estar jogando, Espanha vai estar jogando, Croácia vai estar jogando. Então, assim, toma cuidado, tá? Principalmente se você é um trader, acho que é um jogo mais para quem é Panther, para deixar alguma posição e tudo mais. O Ceará é um bom mandante, é verdade. Sete vitórias em 12 jogos, apenas duas derrotas, mas fora de casa o Operário não é um time ruim. Vamos utilizar o PDF de apoio para ficar mais fácil? Se você não tem acesso ao PDF, é só se tornar membro do canal. Olha como o Ceará vinha numa atuada, aliás, vinha numa atuada boa, né? O Ceará perdeu para o Mirasol, se eu não me engano, no último jogo, mas são 5 vitórias em 8 jogos em casa, nesses últimos, né? Um empate, somou vários pontos. O Operário vinha numa sequência de 3 derrotas e venceu a Ponte Preta no último jogo, que foi, sinceramente, uma surpresa para mim, porque a Ponte é uma excelente mandante, tem um ataque muito forte. O time do Ceará marcou 3 vezes mais, mais do que 3 vezes, mas 3 vezes mais, pelo menos, né? Do que o Operário e sofreu 3 gols a mais só. Então o Ceará, de fato, ele é superior nisso. Saiu mais na frente do placar, falha menos em marcar, porém tem sofrido com mais frequência. O time do Ceará cria e marca mais gols com menos finalizações no alvo, precisa de menos finalizações para marcar. Tanto no primeiro quanto no segundo tempo, marca mais gols que o adversário e vence mais e sofre menos. Então, de fato, é uma superioridade comprovada por essa odd que está aqui. O time do Ceará também é muito forte na bola aérea, mas tem um detalhe, né? O Operário, em jogos fora de casa, teve o over 1,5% em apenas 36% dos jogos. Então, costuma ser jogos under os jogos do Operário. Isso faz com que essa cotação do Ceará poderia ser um pouquinho mais alta. Eu acho que é favorito aqui, concordo, mas se você vier abraçar o Ceará, tenta buscar uma cotação mais elevada, porque é o que a gente fala, o favorito pode se complicar de duas maneiras. Ou ele não joga o suficiente, ou ele não está num bom momento, ou o adversário dele tem capacidade de complicar a vida dele. Nesse caso, o Operário não é um super time, mas ele é bom fora de casa em relação a não sofrer tanto gol. Então, se for para abraçar o Ceará, que seja uma cotação mais elevada, porque eu não duvido que o Ceará possa se complicar na questão de ter dificuldade de marcar, tá? América e Guarani. Dentro de casa, o América é um dos melhores mandantes da competição. Junto com o Vila Nova, são as únicas equipes na Série B que ainda não perderam. Uma invencibilidade que, poxa, vamos ser sinceros, já estamos chegando, já passamos na metade do campeonato e o América ainda não perdeu em casa. Então, é muito significativo. O América que não é bom fora de casa, acabou de vir de uma derrota para a equipe do Mirasol, mas em casa ele é muito forte. E vai enfrentar o Guarani, que é o lanterna da competição. O Guarani que só teve uma vitória fora de casa e foi recentemente, agora uma goleada para cima da Chape. A Chape também não é um time muito bom. Então, o América vem de vários jogos pontuando. Não é uma sequência de vitórias tão grande, a gente olha sempre da esquerda para a direita aqui. Então, o último jogo foi um empate, não teve uma sequência de vitórias tão grande, mas também não perde. Só que a cotação do América aqui é 1,65. Essa cotação do América, mesmo o América sendo invicto em casa, ela está muito atrelada ao desempenho do Guarani, que mesmo tendo vencido fora a última partida, é um dos piores times do campeonato. O Guarani sofreu 19 gols em 10 partidas. Quase uma média de dois gols por jogo. Então, realmente, o América é muito mais favorito. Sai mais na frente do placar, falha menos, em marcar, fica mais jogos sem sofrer gol, tem uma defesa muito melhor, um ataque muito melhor. Só que o Guarani é um time safado no contra-ataque. As mesmas quatro finalizações que o Guarani precisa para marcar um gol, são as quatro finalizações que o América precisa para marcar um gol. Então, pode ser um time perigoso no contra, tá? Primeiro tempo, o América marca mais gols e sofre menos, mas não é tão diferente assim. É um primeiro tempo mais parelho. No segundo tempo, sim. Aí o América tem muito mais gols, três vezes mais, é, três vezes mais e muito menos gols sofridos. Só para ter uma ideia, o Guarani sofreu nove gols a mais. Então, de fato, no segundo tempo o América é melhor. Com o segundo tempo melhor, a gente pode tentar buscar uma cotação mais alta do América também, não é? Então, eu acredito numa vitória do América até aqui, mas não duvido de uma vitória talvez um pouco mais tardia. E eu gosto de pensar no cenário de dois gols, tá? Não acho ruim, não. 80% dos jogos do Guarani fora de casa teve pelo menos dois gols e 75% dos jogos do América fora também teve pelo menos dois gols. O Ambas Marcon também não é ruim, viu? O mercado acha, mas eu não acho, não. Mas o Over 1,5 com uma cotação acima de dois me agrada bastante. Para finalizar, Curitiba e Novo Horizontino, uma cotação um pouquinho mais elevada por aqui. Curitiba não faz uma excelente campanha dentro de casa. Tem aqui sete vitórias em 12 jogos, porém a sequência recente do Curitiba não tem uma sequência de vitórias tão grande. O Curitiba em casa não é uma equipe ruim, venceu sete das doze partidas que disputou e é uma equipe que saiu na frente em quase 70% dos jogos, falha pouco em marcar, tem um ataque bom e uma defesa sólida, né? Com apenas sete gols sofridos. Porém, nos últimos jogos, o Curitiba não tem conseguido dar sequência, né? Em vitórias. Dois empates, uma derrota, uma vitória, um empate, mais uma vitória, enfrenta o melhor visitante da competição e o líder da competição. Por si só, isso já torna o jogo para o Curitiba bem mais difícil, na minha opinião, tá? Novo Horizontino também é uma equipe que sai na frente do placar com alguma frequência, não tanto quanto o Curitiba, só que é uma equipe que já falha um pouco mais em marcar e que fica mais jogos sem sofrer gol, porém, sofre mais gols do que o Curitiba. O time do Novo Horizontino precisa de menos finalizações no alvo para marcar um gol, pode ser mais traiçoeiro. O primeiro tempo é bem parelho, né? O Novo Horizontino até sofre um pouquinho mais de gol, mas o número de derrotas não é tão alto. O segundo tempo também bastante parelho. 42% dos jogos do Novo Horizontino fora e 42% do Curitiba em casa com over 1,5. São números baixos, né? Isso indica que eu não duvido de um jogo para under. E olha só, o under 2,5 está 1,44. Não acho uma cotação assim tão ruim. Eu não indico under porque eu não gosto de trabalhar under, tá? Mas é de cada um. Agora, eu acho que o Curitiba pode se complicar aqui, tá bom? Novo Horizontino é uma equipe chata, líder, melhor visitante, perdeu o último jogo aqui para o Ceará por 1x0, mas é uma equipe que tem capacidade de pelo menos segurar o Curitiba por aqui. Então, toma um pouco de cuidado, tá? Quando eu digo que ele pode se complicar não significa que o Curitiba não vai vencer, mas uma cotação mais elevada pode ser mais interessante. Não vou te indicar gols porque o número de over 1,5 nos dois jogos e aí também o 2,5 a gente pode levar em consideração não é tão elevado assim, principalmente no Curitiba, que é uma equipe que sofre poucos gols. Nas opções de jogos complementares eu coloquei todos os jogos aqui da Nation Série C e Série D. Esse Gibraltar e Liechtenstein eu não vou indicar nem para o meu inimigo, com todo respeito. A Taça de Portugal ainda está muito cedo. Aí tem algumas outras coisas aqui no Chile, você pode escolher, mas eu acho que a gente está bem servido com esses jogos de seleções aqui em cima. Tem a Copa do Japão também, a segunda divisão da Holanda, mas dos que eu selecionei aqui para a gente, que vai ter o link aqui embaixo do Radar Esportivo são esses jogos das seleções principalmente e da Série B do Campeonato Brasileiro. Vou ficando por aqui, o espaço está aberto para vocês com, obviamente, complementos, correções e eu agradeço muito a presença nessa data FIFA. Vejo você amanhã, combinado? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. e aí Legenda Adriana Zanotto